O depurador da ACS Brasil de 49 anos morreu depois de ficar ferido por causa de um acidente entre dois ônibus essa manhã no cruzamento das ruas Coronel Souza Franco e Dom Antônio Cândido Alvarenga, um dos mais movimentados do centro de Mojidas Cruzes. A vítima, Américo Cardoso do Santos Filho, trabalhava em um dos coletivos. Outras quatro pessoas ficaram feridas e essa região onde fica a Santa Casa de Mojidas Cruzes ficou sem energia durante toda a manhã. Vou conversar ao vivo com a repórter Sandra Redivo, que acompanha também as consequências desse acidente. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Dino. Lenina, boa tarde. Bom, a correria eu sei que foi grande, né, pra você, pra equipe, pra acompanhar as consequências que vêm hoje de manhã, porque também ficou bastante tumultuada a situação aí no centro. Como é que está nesse momento, Sandra? Dino, nesse momento a situação está voltando ao normal. Claro que quando falamos de trânsito, um acidente tão grande como foi esse, né, complica bastante, porque foi num cruzamento. Então envolveu várias ruas. Agora aqui, o trânsito foi liberado, nesse momento, aqui na rua Coronel de Souza Franco. Mas, assim, um lado só, né, os motoristas estão passando aqui bem devagar. Lá em cima está um pouquinho congestionado, porque os funcionários da EDP Bandeirantes, eles estão fazendo agora os reparos. Mas, assim, aos poucos, Dino está voltando ao normal. Sandra, você falou que os funcionários da Bandeirantes estão fazendo esses reparos, mas foi bem complicado aí durante o período que ficou sem energia, né? Foi sim, Lenina, porque o acidente aconteceu durante a madrugada, já ficou sem energia elétrica, muitos fios ficaram caídos aqui no chão. Então as pessoas, os veículos tentavam passar por aqui, não dava, ficou tudo intransitável. Na verdade, nem os pedestres podiam passar e eles só puderam começar os reparos aqui nos fios e trocar o poste, né, que foi danificado, depois que os veículos foram retirados. Aí causou um certo transtorno. Eles ainda não terminaram de fazer o serviço aqui, mas eles nos disseram que provavelmente até a metade da tarde o serviço já deva estar concluído. Agora, o trânsito, esse sim, de manhã, por causa do acidente, né, que ficou bastante tempo aí o ônibus para ser retirado, os ônibus, os veículos, esse ficou bastante complicado, né, Sandra? O trânsito ficou, Dino, até porque como faltou energia, os semáforos não estavam funcionando e por se tratar de um cruzamento, a situação ficou bastante complicada. Mas os agentes de trânsito, eles estavam aqui auxiliando os motoristas, só que daí chega na hora, aquele horário de pico, né, de movimento dos carros, o trânsito ficou bastante lento, parou, né, ficou parado aí. Teve gente que ficou na fila em mais de uma hora, até porque não sabia que o trânsito estava interrompido aqui e acabou pegando uma rua que só tinha essa saída e acabou ficando parado no trânsito. Mas a nossa equipe, eu e o repórter cinematográfico Marcelo Cardoso acompanhamos, inclusive, como foi esse acidente desde cedo. Veja na reportagem. A parte da frente dos ônibus ficou destruída. Segundo os bombeiros, os dois veículos se chocaram na esquina. Um deles descia uma das principais ruas de Mogi das Cruzes, a Coronel Souza Franco, quando o outro entrava nela. Com a força da colisão, um bateu no poste, o outro foi parar dentro deste bar. A princípio, nós nos preocupamos só em socorrê-los, né, tanto o cobrador como o motorista. Aí agora que nós vamos, depois, quando ele estiver mais calmo, estiver consciente, tudo legal, aí a gente vai procurar entender o que aconteceu, que até nós não estamos entendendo, até agora o que aconteceu. Os ônibus seguiam para a estação Estudantes de Mogi das Cruzes, para começarem os trabalhos. E segundo a empresa, eles ainda estavam sem passageiros. Dois motoristas, dois cobradores e uma quinta vítima, que estava em um dos ônibus, tiveram ferimentos. Uma, quando a gente chegou, estava grave, estava um pouco grave e as outras estavam tranquilas. Foram socorridas para o hospital aqui da região, para o Luzi e Santa Casa. O acidente foi por volta das quatro horas da madrugada. Ricardo, o dono do bar, nos disse que havia acabado de fechar o estabelecimento e recebeu a notícia assim que chegou em casa. Agora pela manhã, ele só conseguiu retirar alguns documentos. O escritório que eu tenho me apapelado, que foi destruído tudo, o computador. Por sorte que, se fosse final de semana, podia ter gente ali na frente. Então, por sorte, que foi dia de semana. Por causa do acidente, toda a região ficou sem energia elétrica, telefone e, em alguns casos, sem internet. O trânsito foi desviado, o que causou filas imensas e muito tumulto. Mas o maior problema para retirar os veículos e mexer na fiação foi controlar os curiosos e pedestres. Mesmo com a fita de segurança, muitas, mas muitas pessoas insistiam em atravessar e passar no meio dos fios e dos homens que estavam trabalhando. Ainda não temos o estado de saúde das outras quatro vítimas que foram levadas para o hospital. O hospital não liberou ainda o estado de saúde. A Santa Casa de Mogi das Cruzes, ela fica aqui nessa rua onde aconteceu o acidente e ela, infelizmente, sofreu as consequências durante toda a manhã dessa falta de energia elétrica. Nós vamos conversar com o provedor aqui da Santa Casa, Mário Calderaro. Mário, durante a manhã vocês tiveram alguns problemas, principalmente com relação aos exames, né? Eles não puderam ser feitos por causa da falta de energia. Quais foram esses exames? Mário, boa tarde. Boa tarde, Sandra. É, os únicos exames que nós deixamos de fazer hoje foram os exames de raio-x. E nós tínhamos programado 20 exames para serem feitos que estão sendo transferidos para amanhã. Então, esse foi o maior problema no atendimento ambulatorial. Durante a manhã nós conversamos e você tinha me passado que a Santa Casa estava funcionando, 30% apenas da Santa Casa estava funcionando como gerador. Esse gerador, ele abasteceu o que durante a manhã, Mário? É, esse gerador abastece as nossas áreas vitais, que é UTI na Natal, UTI adulto e centro cirúrgico e centro obstétrico. Então, nós não tivemos problemas durante esse período, felizmente, por conta do gerador que ficou ligado todo esse tempo. Esses pacientes que foram dispensados, né, agora durante a manhã, o que vocês fizeram? Remarcaram para amanhã? Como é que vai ser? A parte da tarde, como é que vai ser, Mário? A parte da tarde já estamos voltando à normalidade e esses pacientes que estavam programados para os exames de manhã cedo estão sendo transferidos para amanhã de manhã. Esse gerador, ele conseguiria, Mário, suportar por quanto tempo abastecer essas unidades? Não, esse gerador, ele dá a condição de abastecimento direto, ininterrupto, sem problemas. Então, o gerador abastece essas áreas vitais sem maiores consequências. Durante a manhã você estava aqui, né, Mário, circulando, bastante preocupado aí, vendo a questão do acidente, se informando aí da situação e eles passaram para vocês que eles iriam depois do meio-dia restabelecer. Também que restabeleceu antes, por volta das 11h15, mais ou menos, né? É, com certeza. Voltou em torno das 11h30 que nós tivemos o retorno da energia elétrica, mas sempre causa um tumulto, né, internamente, com banho de pacientes, enfim, uma série de atividades que são desenvolvidas que acabam ficando tumultuadas. Vocês tiveram algum caso mais grave, algumas reclamações? Teve alguma ocorrência desse tipo, Mário, dentro da Santa Casa hoje? Não, não tivemos, até porque eu ouvi todos os pacientes que chegaram para o pronto-socorro, foram transferidos imediatamente para o Lusírio Pinho Melo, até por conta do raio-x e do nosso tomógrafo não estarem funcionando. E durante a tarde, Mário, é porque as pessoas acabaram não vindo de manhã para a Santa Casa, porque elas souberam do acidente, sabiam que estava sem luz, então muita gente deixou de vir. Tanto que nós chegamos aqui de manhã e estava vazio, né, o que é uma cena rara, digamos, né, de se ver aqui na Santa Casa. Você não acha que durante a tarde aí, vocês estão preparados, caso as pessoas resolvam vir em peso durante a tarde, aquelas que não vieram de manhã? Não, nós não temos problema quanto a isso, porque são agendados, são todos os exames e consultas agendadas, então a gente não deve ter problema. O que era de manhã cedo, está sendo transferido para a parte da manhã, dia amanhã. Tá certo, muito obrigada, Mário, pelas suas informações. E só reforçando aqui, então, a energia já voltou, os semáforos já estão funcionando, os estabelecimentos aqui em volta, eles já estão funcionando normalmente, nós ainda não temos a informação se os telefones e a internet voltaram, por enquanto temos a informação apenas da energia elétrica. O trânsito aqui ainda está um pouquinho complicado, então se o motorista puder evitar essa região por enquanto, é bom que o faça, né, para evitar aí mais filas, não é mesmo?